O primeiro pilar, que é a base de todo o processo, é ter um roteiro de produção. Mano, isso é muito importante. Eu vou explicar o porquê que isso aqui é importante, rapaziada. Ter um roteiro de produção, como eu sempre falo, tá ligado? E eu vou dizer pra vocês, eu uso o mesmo roteiro de produção pra começar a terminar os meus beats. O meu roteiro de produção, no meu caso, e no caso dos meus alunos, usamos o roteiro chamado Workflow Perfeito, que criei após anos de estudo de produção musical. Basicamente, é uma ordem que tá instaurada na minha cabeça com princípios, é uma ordem de princípios de criatividade por trás. Não é uma simples ordem que eu inventei ontem, é resultado de muitos peixes, muita tentativa e erro, beleza? Então, eu não fiz isso aqui do nada, rapaziada. Eu tentei, eu descobri o roteiro de produção que eu acho que é o mais eficaz, beleza? E que é o que me traz muito resultado, mano. Eu uso esse mesmo roteiro em todos os beats, sem exceção, todos os beats que eu faço. E é ele que me possibilita ter uma criatividade infinita. Simplesmente, rapaziada, o meu processo criativo, simplesmente, o meu processo criativo foi dar água pro vinho depois que eu comecei a adotar um roteiro de trabalho. E aí